Senhor presidente, para encaminhar pelo PR o voto não, apenas trazer aqui um dado importante em relação aos benefícios fiscais no que tange ao interior do Estado. O benefício fiscal foi criado para fomentar o desenvolvimento econômico e socioeconômico do interior e dos IDHs que estão lá embaixo. Mas a verdade é que menos de 8% desses benefícios foram para o interior do Estado, ainda estamos muito aquém. Vamos lutar, exato, mais uma razão para não tirar, mas vamos lutar para que isso seja mudado, porque a realidade do interior é muito diferente daqui da capital e da região metropolitana.